Seguindo a série Eu Não Acredito, bora cumprir mais desafios dos meus inscritos! O soldadinho Ryan me desafiou a virar um leão e rugir com o meu pet leão! Já tô vendo que eu vou passar vergonha, então bora no armário escolher o meu modelito! Foi então que eu lembrei que tem um louquinho completo de leão da atualização Pet Festival! Então eu peguei a camisa, peguei a calça, claro tirei o meu fone porque o leão não usa fone de ouvido! Peguei a luva e também o sapatinho, tirei a minha asa e deixei o capacete para o final! Ah pronto, começou! Olha como eu fiquei igualzinha ao leão! Mas antes de preparar o meu rugido, eu preciso para concluir esse desafio pegar o meu pet leão! Bora Mufasa, eu escolho você! Vem passar vergonha junto comigo! Ai gente, eu não tô acreditando que eu vou ter mesmo que fazer isso! Bom, respira fundo Jaqueline e bora lá! 3, 2, 1... Pronto! Já dei o meu rugido! Desafio cumprido, bora pro próximo! O Rafael me desafiou a me vestir de Up Boy na versão feminina e lá do alto do robozão deixaram o mundo ao público! Hum, será que ele queria um Up Boy de cabelo rosa e vestindo saia ou uma versão tipo Up Girl? Eu escolhi me vestir desse jeitinho! Escreva nos comentários o que vocês acharam! Agora bora cumprir o desafio! Ele falou para ir para o alto do robozão e deixar o mundo ao público! Então bora subir lá! Eu resolvi incrementar esse desafio e mudar o meu nome também! Deixando de ser Jaqueline e sendo Up Boy! Não, isso não deu certo! Bora então para Up Girl! Nome devidamente alterado! Eu vou deixar agora o mundo ao público e ver a reação da galerinha! Eu fiquei um tempo no alto do robozão esperando o pessoal, mas ninguém sabia que eu estava lá! Então eu desisti de esperar e fui para a praça encontrar com todo mundo! Todo mundo queria mesmo era bater papo comigo! Será que eles acharam que era uma nova creator? Sabiam que era a Jaqueline vestida de Up Girl? Eu perguntei se eles gostaram do meu modelito e alguns disseram que sim! Ufa! Olha isso gente! Tinha até um menino vestido de Up Boy! Nós ficamos super combinando! E no fim de toda brincadeira, eu resolvi revelar para a galerinha que quem estava ali era a Jaqueline! Troquei meu nome, coloquei meu outfit e ficou tudo certo! Desafio cumprido! Bora para o próximo! A Sofia me desafiou a trazer um código com gemas no PKXD! Esse desafio é super fácil de cumprir porque eu tenho 30 gemas para dar para você! Porque eu recebi um código do PKXD que dá direito a 600 resgates de gemas! Para usar esse código e resgatar essas gemas é super fácil! Se inscreva aqui no meu canal e no canal do meu amigo Up Boy e ativa o sininho! Porque essa semana eu vou fazer um vídeo explicando tudinho para vocês! Querem me desafiar? Escreva nos comentários o seu desafio! Quem sabe não aparece no próximo vídeo!